Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, que é um tema polêmico, desejado, muito pesquisado, que é o jejum intermitente. Tem gente que faz, tem gente que não suporta, diz que não consegue, outros é a melhor coisa do mundo, mas o que nós vamos fazer hoje nesse vídeo? Vamos colocar tudo na luz da ciência, a luz da ciência. Falar sobre jejum intermitente, o que nós já temos de embasamento científico e falar sobre a minha experiência prática de consultório para vocês. Então, desde já, se você ainda não está inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo, te inscreve no canal, clica no sininho para toda vez que eu postar um vídeo, você já saber que eu estou postando esse conteúdo e, por favor, né, já deixa o teu like aqui. Vamos lá. Primeiro, jejum intermitente. A pergunta que mais me fazem sobre o jejum é se ele funciona. Eu gosto de rebater essa pergunta com outra pergunta, mas funciona para quê? Qual que é o teu objetivo com o jejum intermitente? Pois o jejum, ele não tem apenas um propósito. A grande maioria das pessoas, talvez seja inclusive você que está aqui assistindo esse canal, a grande maioria das pessoas tem o objetivo com o jejum apenas o emagrecimento e é por isso que ele ficou muito famoso. Não é esse o único benefício, mas a grande dúvida é, funciona? E eu tenho certeza que quando vocês me perguntam isso, vocês estão me perguntando é, se emagrece? Então, primeiro de tudo, sim, o jejum intermitente tem a capacidade de emagrecer e de modificar a composição corporal. Ou seja, diminuir percentual de gordura, manter percentual de massa magra e dessa forma te emagrecer. Porque emagrecer não é somente perder peso, né? Tem gente que confunde emagrecer com perder peso. Na verdade, emagrecer é perder gordura. Perder peso é perder peso. Pode ir gordura junto, pode ir massa muscular junto, massa óssea junto, em algumas vezes. Então, o jejum, ele tem a capacidade e a possibilidade de te emagrecer. Que é fazer você perder gordura corporal, manter massa magra e com isso ter mais saúde. Tem alguns estudos, inclusive um bastante interessante, que ele ficou, na verdade, pesquisando e procurando se o jejum intermitente tinha a capacidade de ser melhor do que apenas restrição calórica isolada. Vou exemplificar aqui pra vocês. Dividiram em dois grupos, duas grupos de mulheres obesas. As mulheres consumiam a mesma quantidade de calorias, ou seja, a mesma dieta. A diferença foi que uma delas, um desse grupo, ficou fazendo o jejum intermitente de uma forma que é super conhecida, que vocês já devem conhecer, que é a janela alimentar e a janela de jejum, que a gente chama esse jejum de TRF, que é o Time Restricted Feeding. Então, o primeiro grupo ficou nesse jejum TRF. Se alimentava durante oito horas e as demais horas permaneciam em jejum, a mesma quantidade de calorias desse outro grupo. Estava também fazendo uma restrição calórica. E o que eles observaram? Que os dois tinham a capacidade de gerar emagrecimento. Tanto quem estava no jejum, tanto quem estava fazendo a restrição calórica. Mas outras questões foram observadas também. Mudança de taxa de perfil de metabólicas, como, por exemplo, melhora do perfil lipídico, melhora do colesterol no grupo do jejum intermitente. Foi observado também que quem praticava o jejum intermitente tinha a tendência muito melhor e maior de, digamos, manter o peso que foi perdido. De manter o foco naquela dieta, naquela disciplina, ao contrário de quem estava fazendo apenas a restrição calórica. Quem fez a restrição calórica, e isso também é mostrado em outros estudos, eu vou colocar todos os links aqui pra vocês, o que que acontece? Essa pessoa perdia muito mais o foco, seis meses em seguida, ou até menos, ela recuperava todo aquele peso perdido. E já quem implementava um regime de jejum intermitente, conseguia, sim, um resultado melhor e mais duradouro. Então, eles estudaram normalmente, e isso foi por volta de um ano. Então, essas pessoas conseguiram manter o emagrecimento durante esse um ano. Então, a pergunta de vocês é, essa primeira pergunta, Será que o jejum funciona? Ele funciona, sim. Funciona se bem aplicado, funciona se você tiver realmente passado por todo um período de adaptação. E eu acho que essa é a dúvida número dois. Vamos lá. Me perguntam sempre no consultório, Amanda, quantas horas eu tenho que ficar de jejum? Doze, quatorze, dezesseis, vinte e quatro? Quantas vezes eu tenho que permanecer em jejum pra emagrecer? Será que existe essa regra? Bom, existe. Na verdade, é o seguinte. Bora começar desde o começo, que eu vou falar bem explicadinho pra você que quer entender de verdade. Quando nós não estamos em jejum, imagina, nós somos acostumados, desde a infância, né, gente, a comer café da manhã, almoço e jantar. É isso que nós somos acostumados, né? Nossa avó adorava dar nosso café da manhã, ainda dava um lanche da tarde. Ou seja, o brasileiro é acostumado a fazer três refeições, mas usa snacks. Quem faz esse tipo de alimentação não consegue produzir uma substância chamada corpo cetônico. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas quem gosta de jejum com certeza já ouviu. Então, quem consome café da manhã, almoço, jantar, ainda coloca uns lanchezinhos no meio, não produz corpo cetônico e só utiliza um tipo de via metabólica, ou seja, só utiliza a via da glicose. Só sabe utilizar essa via da glicose, que é muito mais fácil. Ou seja, o teu corpo só tira energia de glicose. E aí, quando você fica sem consumir a glicose, o teu corpo fica meio perdido, sem saber o que fazer. O objetivo do jejum é que quando você ficar em jejum, o teu corpo não vai ter aquela glicose pra consumir, porque ele não vai ter, porque você vai estar em jejum. O teu corpo vai começar a produzir, o teu fígado vai produzir uma coisa chamada corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, vou colocar aqui o nome dele pra vocês, pra quem quiser saber mais, acetacetato, betidroxibutirata, acetona, eles conseguem ser fonte de energia pro teu corpo, que não tá utilizando a glicose, e que vai utilizar, quem? O corpo cetônico. E a partir daí, sim, com essa fonte nova de energia, você vai aprender a funcionar de uma outra maneira. E aí, como que responde essa pergunta? Mas, Amanda, eu devo fazer todo dia? Amanda, eu devo ficar quantas horas em jejum? Pensando na fisiologia somente, quando nós estamos 12 horas de jejum apenas, isso é considerado um jejum fisiológico. Ou seja, é produzido muito pouco o corpo cetônico. Cerca de 0,2, no máximo, até 0,3. Isso quem é muito adaptado, quem não consome muito carboidrato. Mas, em jejum, a expressão de corpo cetônico é muito grande, e o teu corpo só utiliza aquela via da glicose. Porque o objetivo do jejum é saber utilizar a via que queima gordura também. E esse é o jejum fisiológico de 12 horas. A partir de 14 horas de jejum, você já começa a ter a capacidade de aumentar a produção de corpo cetônico, de diminuir glicose. E aí, sim, estamos falando de protocolos de jejum intermitente. Todos eles são com jejuns acima de 14 horas. Isso não quer dizer que, quando você for começar o teu jejum, você tem que começar logo fazendo todo dia 14 horas. Essa é a parte errada. Esse é onde muita gente erra. Se você consumir aquelas três refeições que eu falei, café da manhã, almoço e jantar, o ideal é que você passe por um período adaptativo. Que você comece, aos poucos, ensinando o teu corpo a produzir corpo cetônico e muito mais. A expressar transportadores de corpos cetônicos. Guarda essa informação, que eu vou falar dela um pouquinho mais tarde. Por quê? Então, vamos lá. Na prática, se você nunca fez jejum, começa com um jejum fisiológico. Começa todo dia fazendo 12 horas de jejum. Imagina, se você consumia e ficava beliscando alimentos até 22 horas, até 23 horas, acordava às 7 para tomar o seu café da manhã, nem o jejum fisiológico você estava fazendo. Ou seja, nem aquele jejum que não produz nada de corpo cetônico que não serve para o emagrecimento. Então, comece primeiro fazendo sempre esse jejum fisiológico. E aí, depois disso, você evolui para um jejum de 14 horas, talvez para um de 16, dependendo do teu objetivo, que pode ser além do emagrecimento. Você pode buscar jejum intermitente para melhorar perfil lipídico, pode procurar jejum para melhorar questões do teu diabetes, diabetes tipo 2, tá, gente? Você pode procurar para melhorar performance na academia, para ter mais foco no teu trabalho, vai prestar um concurso e acha que é interessante ter mais foco, o jejum te auxilia nisso, porque os corpos cetônicos, aquele que eu falei que o fígado produz quando a gente está em jejum, eles são excelentes fontes de energia para o cérebro. Então, o cérebro, ele realmente fica muito focado, o que é totalmente contrário do açúcar. Quando você consome muito açúcar, eu acho que vocês podem até confirmar isso aqui para mim, tem pessoas que têm até uma sensação de que o cérebro fica um pouco enivoado, é o chamado brain fog, como se você realmente precisasse dormir, descansar, tem muito sono, fica confuso, logo depois de comer uma grande quantidade de açúcar. É isso que o açúcar faz com o teu cérebro, ao contrário dos corpos cetônicos, que te dão muito mais foco e te melhoram. Bom, então, já teríamos uma parcial resposta, porque essa resposta não é igual para todo mundo. Quantas horas eu deveria ficar de jejum? Inicialmente, se você nunca fez jejum, 12 horas. Terceira pergunta e terceira dúvida super comum. Será que eu devo fazer jejum todo dia, Amanda? Poxa, Amanda, eu me sinto super bem. Olha, eu acordo, vou para o meu trabalho, não tenho trabalho de fazer café da manhã, porque realmente, o jejum é super prático. Ainda mais para quem leva uma vida mais agitada, mais corrida, que tem filho, que tem que levar filho na escola, que tem que dar conta de fazer comida do marido, que tem que dar conta de fazer sua própria comida, e ainda sair para o trabalho lindo e maravilhosa, o jejum, ele é muito prático. Porque ele te tira dessa obrigação de fazer o teu café da manhã, digamos assim. Você consegue, talvez, só se alimentar às 10 horas, às 11, ou somente no meio-dia, dependendo do esquema e do protocolo que você escolher utilizar. Ele é super prático. Então, eu recebo muitas pacientes no consultório que têm essa dúvida e essa vontade de falar, eu devo fazer jejum todo dia? Eu posso continuar fazendo jejum? Eu estou aqui emagrecendo, já consegui perder percentual de gordura? Aí a minha resposta vai ser a mesma para todas as dietas. Nenhuma dieta, nenhuma estratégia, ela deve ser utilizada durante muito tempo, sabe? Por quê? Se não todos nós, o nosso corpo, ele é uma máquina sensacional. Ele se adapta. Então, o teu corpo, ele vai se adaptar àquele jejum. E ele não vai passar por ciclos que devem ser passados. Eu vou colocar aqui embaixo um quadrinho. E esse quadro, ele foi retirado de um artigo, que é um artigo de 2019. É um artigo muito interessante. Ele realmente veio para comprovar muitas das bases fisiológicas do jejum que nós queríamos comprovar. Esse artigo, ele fala o seguinte. Ele fala do período adaptativo, que acabei de falar para vocês, que é preciso que todo mundo passe antes de realmente se jogar numa jornada de jejum de 24 horas, digamos assim. Mas ele fala também de algo muito interessante, que é preciso ciclos. Ou seja, você precisa de períodos de jejum, mas você também precisa de períodos alimentados para que o teu corpo e a tua célula consiga o que ele chama de resiliência celular. Esse, no final, é todo o objetivo do jejum. A tua célula fique resiliente, ou seja, apta a lidar com as mudanças. Se você teve um maior período de estresse metabólico, ou seja, se tu alimentou mal, ou realmente o teu trabalho está muito difícil e você está tendo uma insônia, ansiedade, depressão, isso tudo gera sintomas físicos no teu corpo, isso tudo gera modificações químicas, como o aumento do estresse metabólico, inflamação. E a célula que faz jejum, aquela pessoa, aquela célula que está naquele corpo, daquela pessoa que faz jejum, ela é uma célula mais resiliente, ela é uma célula que tem maior capacidade adaptativa. Então, o objetivo final do jejum é esse. Mas como que se consegue isso? Se consegue isso através de ciclos, ou seja, ciclos em que você faz jejum intermitente e você pode depois fazer um ciclo sem jejum, apenas fazendo uma estratégia low carb ou uma estratégia cetogênica, ou então voltando a consumir carboidratos também, mas carboidratos mantendo uma carga e um índice glicêmico moderado ou baixo. Então, isso tudo são estratégias que você tem que colocar, nenhuma delas deve ser seguida para sempre. Então, respondendo a terceira dúvida, que é uma dúvida super comum, não deve fazer todo dia? Não deve fazer todo dia, nenhuma estratégia para ser feita todo dia, justamente porque vai chegar no seu efeito platô e porque você não vai conseguir o que você quer, que é a famosa resiliência celular, a capacidade de se adaptar. Tá bom? Vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu tenho um curso, que é o meu curso de jejum intermitente. E eu aplico esse curso há um tempo, mas minhas alunas, elas têm bastante resultado. e uma das grandes dúvidas é justamente essa. Elas começam a se sentir muito bem. Fazem, começa a nossa primeira semana de adaptação, algumas antes não faziam jejum, e logo na segunda semana, elas percebem que elas teriam, digamos assim, a capacidade de ficar mais tempo em jejum. Ou seja, passar 16 horas sem se alimentar. Algumas que têm maior facilidade ainda, poderiam ficar até 24 horas. Então, a dúvida é sempre a seguinte, mas Amanda, por que eu não posso logo fazer esse jejum de mais tempo? Por que eu não posso ficar mais tempo sem me alimentar? A verdade é que a grande maioria associa quanto maior tempo em jejum, maior seria a perda ponderal. Ou seja, então você conseguiria emagrecer se ficasse mais tempo em jejum. E não é dessa forma que acontece. Muito pelo contrário, se você erra demais nessa quantidade de ficar em jejum, não consome as calorias que talvez deveria, os nutrientes que deveriam, você pode desnutrir o seu corpo, você pode modificar muito a tua microbiota, que é a famosa flora intestinal, que não é flora intestinal, mas é modificar a tua microbiota. Isso não é bom para o emagrecimento. Você poderia gerar uma grande quantidade de estresse, isso se transforma em estresse metabólico para o teu corpo, que também não é interessante para quem está aplicando jejum intermitente. Então, apesar de muitas vezes você conseguir ficar 16 horas em jejum, isso não quer dizer que esse jejum está sendo utilizado pelo teu corpo. E aí, lembra aquela informação que eu falei para vocês? Que tinha alguma coisa que eu ia comentar depois? Que era a questão dos transportadores de corpo cetônico? Bom, quando a gente fica em jejum, o nosso corpo, através do fígado, ele começa a produzir esses corpos cetônicos, que eu já falei para vocês. Beta-hidroxibutirato, acetacetato, acetonas. E esses corpos cetônicos vão ser a nossa fonte de energia. Vamos utilizar ela para poder ter mais foco, concentração. Esse corpo cetônico tem, na verdade, algumas propriedades, inclusive, sinalizadoras de moléculas. Elas modificam muitas estruturas no nosso corpo, melhorando a inflamação. Mas o fato deles começarem a ser produzidos, ele não quer dizer que eles vão ser utilizados. Existem pessoas, ainda mais aquelas que estavam naquela dieta, mas como é de 3 em 3 horas, comer muito fast food, que consumia muito açúcar, muito pão, antes de começar o jejum, essas pessoas não têm um transportador de corpo cetônico. Porque o nosso corpo funciona assim, eu produzo algo aqui, mas eu vou utilizar no corpo inteiro. Ou então eu produzo aqui, vou utilizar na pontinha do meu pé. E essa molécula, ela precisa ser transportada por alguma coisa, ela não sai solta por aí, se aventurando no nosso corpo. Ela precisa ser transportada. E como o nosso corpo estava super acostumado a consumir somente açúcar, farinhas, alfa de fast food, alto índice glicêmico, nosso corpo não precisava desse transportador de corpo cetônico, porque a gente não produzia corpo cetônico. Então pra que ele ia estar produzindo isso? Nosso corpo era super inteligente. Então ele não tinha. E aí, o primeiro passo, quando você começa a produzir, depois que você começa a produzir esses corpos cetônicos, por causa do jejum, é depois expressar esses transportadores. Então não adianta querer começar a fazer jejum. Ai, hoje eu comi demais, tô aqui super arrependido, porque fui pras minhas férias, vou passar 24 horas de jejum. Essas 24 horas que você vai passar de jejum, não vai funcionar do ponto de vista metabólico do jejum intermitente. Ele pode funcionar como restrição calórica apenas, você pode se espoliar, comer menos nutrientes talvez, e aí até emagrece, não, até perde peso, mas não emagrece de forma saudável. Pro benefício do jejum, é preciso que você produza corpo cetônico e expresse esse corpo cetônico, esse transportador de corpo cetônico. É uma molécula que vai, né, tipo um Uber. Ele vai pegar o corpo cetônico, o corpo cetônico precisa sair deste local pra ir pra outro. Ele foi produzido no fígado, mas ele precisa atuar em alguns órgãos específicos. Quais são esses órgãos específicos? Ele atuando o cérebro, melhorando o teu foco, tua concentração, tua capacidade de tomada de decisão, isso é muito interessante pro jejum. Tem pessoas que trabalham com atividades que precisam de muita concentração. Então, praticar o jejum é sensacional por esse motivo. O corpo cetônico atua no teu coração, diminuindo frequência cardíaca, diminuindo pressão arterial. Ele trabalha no teu trato gastrointestinal, renovando o microbiota, ou seja, modificando, inclusive, o tipo de bactéria que tem lá dentro. Pessoas que têm gastrite, pessoas que têm muito problema com o abdômen que fica distendido, episódios de diarreia e constipação. Então, esses corpos cetônicos vão lá atuar diretamente no intestino. Atua no músculo. Isso é uma grande dúvida de se achar que fazer jejum, emagrece e perde massa muscular. Isso não é verdade. Ele dá a capacidade do músculo ser mais resiliente, do músculo produzir mais hipertrofia, mas é claro, se você estimular o teu músculo. Não dá pra você querer ter hipertrofia, aumentar massa muscular, se você não faz uma atividade física resistida, por exemplo, como musculação, como crossfit, se você apenas corre, ou se você apenas está fazendo alguma outra atividade que não gere uma resistência ao teu músculo. Mas, se você fizer isso, e fizer o jejum intermitente, você vai ter mais expressão, sim, de hipertrofia. Então, além disso, onde mais que o corpo cetônico vai atuar? Na tua gordura. Ele vai impedir que aquela célula de gordura, que ela era bem pequenininha, que ela aumente. Ele vai fazer com que o teu corpo comece a utilizar esses estoques de gordura, que estava lá, estocado. Você que comeu muito, exagerou, comeu mais do que deveria. Aquela gordura, ela não é utilizada pra tua energia. Ela é armazenada em forma de gordura. A famosa pochete que fica aqui do lado, a famosa gordura no fígado, a famosa abdômen em véu que fica aqui embaixo. E o jejum, através da produção desses corpos cetônicos e sinalização, vai fazer com que você pegue e comece a utilizar essas gorduras que estão, digamos assim, armazenadas. Você vai quebrar essas gorduras e vai transformá-las em ácido graxo e em corto cetônico. E é assim que começa todo o processo de emagrecimento. Bom, então, gente, esse foi o nosso primeiro vídeo pra falar sobre jejum intermitente. Ainda tem muito assunto, muito, muito tema. O que quebra o jejum? O que não quebra o jejum? Como deveria ser a tua janela de alimentação? Como deveria ser a tua primeira refeição logo depois que você quebra o jejum? Será que isso tem influência? Isso tem grande influência tanto no sucesso quanto na falha de quem começa todo esse processo de jejum intermitente. Mas isso serão cenas para os próximos vídeos. Então, desde já, muito obrigada. A gente se vê no próximo. Não esquece, se tu ainda não curtiu, curte agora. Daqui a pouco vai ter mais vídeos. Se inscreve no canal, aciona lá aquele sininho que tá aqui em algum local pra tu não perder o próximo vídeo. Então, até mais. Tchau. Tchau.